Saudações pessoal, bom dia, estamos com o folgado aqui do Fábio, beleza? É uma R6N Laranjona, igual a gente tinha, só que a dele tem a BS. A Tenerá, bom dia, uma Detracker, de quem será essa Detracker? Temos uma R6, Miguel Jardim, Albertão, Valander X, Albina aí, temos a XJ, Imersão, Nigia Maloqueiro, Andrezão, Brother, Irmão, qual que é o seu nome? Francis, com uma R6 preta, seu nome? Celso, qual que é o modelo da tua moto? Uma Shadow 700? 600, uma XJ6, seu nome? Rafael, uma Lander X, Evandro, AZ 750 do Carlão, beleza Carlão? Beleza, meu amor. F6, Rodrigão, nosso brother e irmão, onde tudo começou aí, e nosso amigo Bruno, uma Ninja 650 R carenada, e vamos para o rolê, galera. A gente está indo para a fazenda do chocolate, pessoal, vamos começar a filmar aqui, depois a gente vai fazer alguns vidinhos picados, apresentação das motos aí. Não importa, não importa a cilindrada da moto, o importante é a amizade, ok, galera? Como eu já disse num vídeo anterior, esse passei muito especial para a gente, a gente está com 15 motos aqui, vamos pegar mais 3 na Castelo, 18. 18 motos é o recorde do grupo, a gente fala, pô, Morelo, mas vocês não conseguem arranjar ou agitar mais que 18 motos para ir no rolê? Conseguir a gente consegue, galera, mas sabe o que acontece? Fica um rolê meio estressante. Então aqui todo mundo se conhece, a gente já sabe o jeito que cada um anda, e hoje calhou de todo mundo poder estar junto aí, e é muito bacana. Tudo isso começou lá num fórum da Kawasaki, 14 meses atrás, e hoje nós estamos aqui meio que em comemoração. Muito bacana estar aqui, queria agradecer a todos vocês hoje, de estarem sempre... Você vê? E de estarem tudo sempre acompanhando com a gente. Acho que tudo isso cresceu de uma maneira muito, muito forte, muito grande. E... Se não fossem vocês aí, com certeza, isso aqui não estaria acontecendo. Então esse sucesso aqui é graças a galera que anda, graças a vocês que assistem. E é isso aí, galera. Vamos para o rolê, termino de boa aqui, porque a gente está com, querendo ou não, com 15 motos, para fazer uma fila de 15 motos aqui no Marginal, um pouquinho mais complicado. E é isso aí, galera. Primeiro trecho aqui, vou desligar, depois a gente vai filmar lá no posto da Castelo, que a gente vai pegar as outras três motos. Forte abraço a todos, galera. Valeu mesmo, obrigado pela companhia, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.